Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Quando vejo os Teus céus, obras de Teus deduz a lua e as estrelas que perdoe as tis. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, com grande admira o véu, Teu nome sobre toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso pró-grante Adivina-me o teu nome, seu ritor da delas Quando o peito mudiu seu soltar de meu dedo Danço a piadas estrelas de preporação Oh, Senhor, Senhor nosso, não permite me dar É o que a morte soube todo o tempo E eu vou me encontrar fora de te defender O filho do homem fora de mim A CIDADE NO BRASIL